Bom jogo, insistimos do início ao fim, buscamos a vitória do início ao fim, tivemos ainda a infelicidade sempre perdendo, matamos em seguida, e aí no segundo tempo a supremacia foi nossa total e, por merecimento, fizemos mais dois gols no segundo tempo, com chance de fazer mais. Então, dentro do que aconteceu na quinta-feira, tivemos uma boa reação, e isso foi importante, porque o grupo mostra mais uma vez o bom agradecimento que tem e a personalidade que tem.